Música Sou a Célia Nogueira. Sofria de uma depressão tão grave que me provocava desmaios constantes. Para além disso, era uma pessoa muito nervosa e ansiosa. A alegria de viver que tenho hoje é um novo modo de vida. Sou calma, tenho muita paz no interior e, obviamente, a depressão já faz parte do meu passado. Hoje sou uma nova mulher. Tudo porque a minha vida foi transformada no centro de ajuda. Universal. 36 anos a transformar vidas. O equilíbrio emocional, psicológico, é uma necessidade de todo ser humano. Por isso, é importante que o nosso espírito esteja bem, bem alimentado, fortalecido. Pois a base da nossa vida é a nossa vida espiritual. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor use esta água para trazer o equilíbrio emocional, a paz interior. Mas para isso é necessário que seja removido o orgulho, a dúvida, a acomodação, o preconceito, a religiosidade, o fanatismo. Remova desta mente e o coração tudo aquilo que o impede de ter um encontro contigo, de te buscar com sinceridade, com humildade, com perseverança, participando das reuniões práticas inteligentes do centro de ajuda. É a minha oração em favor de todos os telespectadores que, no seu desespero, se envolveram com religiões, seitas, com espiritismo ou simplesmente se declaram incrédulos, absolutamente ateus, mas que todos reconhecemos que precisamos de ti, ó Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, esta é a minha oração. Se tem alguém sentindo uma dor, desejo suicídio, com vontade de se drogar ou até mesmo de matar alguém, com vontade de desaparecer, que ao participar desta oração, que a minha voz venha libertá-lo agora de toda confusão e opressão. E os que prepararam um copo com água, sejam ainda mais beneficiados por meio desta oração. Em o nome do Senhor Jesus, beba, participemos juntos. E seja livre de todos os pensamentos ruins, de todo o mal-estar físico, dor, vício, cansaço, desânimo, preguiça. Seja livre de toda a perturbação psicológica, emocional, como depressão, desejo suicídio, homicídio, traição, deixar tudo e fugir. Seja livre, livre, absolutamente livre, pois Deus, Ele te pega nos braços, como um pai que pega o filho, a filha nos braços, e Ele te abraça forte e diz, agora você está seguro, aqui você está seguro, abrace o forte amigo ou amiga e diga para Ele, eu entrego a minha vida a Ti. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus, mais do que o ar que eu respiro, mais do que a família que eu tanto amo, mais do que os bens materiais que me trazem conforto e segurança. Eu preciso de Ti. E Ele diz, nada te faltará. Se você crer, então, repita comigo, te buscarei. Você tem esta oportunidade de buscá-lo nesta quarta-feira no Centro de Ajuda mais próximo de si, para desenvolver a sua fé e alcançar uma vida de qualidade. Aqui na nossa capital, no bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila, nós estaremos com todos vocês pelas 20 horas. Você é o nosso convidado. Faça um esforço. Vá ao Centro de Ajuda mais próximo de si, porque certamente não apenas você será beneficiado, mas também a sua família. Não desista da sua vida, pois Deus não desistiu de si.